Tá chegando a hora, amigos! A hora que você tanto esperou para o sorteio do Festival de Prêmios dos Supermercados Santa Rita e Pare Compra. Já é agora em agosto. Será dia 29 de agosto, amiga dona de casa. Eu, Juca Bala, e você, cliente do Supermercado Santa Rita e Pare Compra, vamos estar na Ilha de Santana dia 29 de agosto para o sorteio do Supermercado Pare Compra e Santa Rita. São duas motos e um carro zero. As suas compras nunca valeram tanto, amiga. A cada 40 reais, você já tá concorrendo. Se tem cupom em casa, lembre de preencher e deixar no supermercado. Se ainda não tá concorrendo, mulher cuide. Ainda há tempo, amiga. O Supermercado Pare Compra e Santa Rita lembra. Quartas e sábados nós temos frutas e verduras, tudo bem selecionado e fresquinho com o melhor preço pra você. E todos os dias, muitas ofertas. Esse mês de agosto especial, o sorteio das duas motos e do carro. Dia 29, a gente se encontra na Ilha de Santana, às 8 horas da noite. Pare Compra e Santa Rita. Sorteando pra vocês, duas motos e um carro zero. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto